Arranca depois, pera ai Arranca Pode dizer se quiseres Pode dizer Arranca o Eric Arcelo Arranca o Ricardo Arranca o Bruno Assim e ele E ele filma a ele E eu filma a ele E para que é que ele vai filmar E aí isto está uma boa razão Sério, acho que é outra vez Pode dizer a gente Pode dizer a gente Aplausos